Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Galera, neste vídeo aqui a gente vai ver, mano, uma revelação bombástica aqui, mano, que a gente conseguiu ver quem que é a pessoa que vai até o carro da Rose, né? O carro que a Rose está sendo transportada por algumas pessoas, né? A gente não sabe quem são as pessoas que estão levando a Rose para tal lugar, a gente não sabe o lugar, mas a gente ficou na dúvida porque apareceu na cena pós-crédito do Resident Evil Village Apareceu uma pessoa caminhando até o carro, mas a gente não consegue ver por causa da câmera, a câmera fica muito longe da pessoa e a gente não consegue ver quem que é essa maldita pessoa A gente ficou, caramba, mano, mostra, mas eles não mostraram, mas a Capcom esqueceu que tem uns gênios que ficam no PC, que jogam no PC, que faz mod principalmente no PC E tem aquele negócio, eu já fiz aqui de The Last of Us, né? Que chama Segredos Fora da Câmera Que é basicamente o quê? O modder, eu acho que chama assim, o criador do mod, ele cria um mod que basicamente ele consegue mudar o ângulo da visão do jogador, da câmera, né? Então, por exemplo assim, a câmera tá focada em um personagem? Não, ele vai lá e consegue focar em outra coisa naquela cutscene, é incrível, mano, só a mod consegue fazer isso Então, a gente vai ver aqui quem que é essa pessoa, você já deve saber, mano, na verdade é o Ethan Winters mesmo Mas a gente vai teorizar, tipo assim, como assim o Ethan? Como assim? Por que o Ethan? Mas primeiro da gente pensar isso, mano, já deixa o seu like e se inscreve no canal, que vai vir bastante vídeo de Resident Evil Village A gente vai fazer muitas teorias, agora que a gente já sabe a história do jogo, o jogo já foi lançado Então, bora pro vídeo, né, mano? Vamos acompanhar aí, né? Ah, o mistério desse carro, vamos ver aí, galera, nossa, minha cara ficou muito branca agora por causa do negócio Mas aí, podem ficar tranquilos que não vai ficar sempre assim não, beleza? Olha aí, galera, mano, ele conseguiu, né, mudar o ângulo da visão E do nada, surge uma pessoa debaixo da terra e vem caminhando até o carro Aí do nada a gente vê que é o próprio Ethan, nada mais, nada menos que o Ethan Parece... Meu Deus, mano, tipo, como assim? Como ele sobreviveu? Primeiramente, ao vírus E, segundamente, a explosão Como? Como assim? What the hell? Como assim ele tá vivo? E ele vai caminhando até o carro que a Rose está sendo transportada Bom, galera, vocês viram que é nada mais, nada menos que o próprio Ethan, né? É o próprio Ethan lá caminhando Agora a gente tem duas possibilidades, né? Já que é o Ethan, tá? É o personagem dele com o rosto e tudo O rosto foi revelado, né? Mais uma vez, né? Porque a gente já sabia o rosto do Ethan por causa de mods do Resident Evil 7 Mas agora eles revelaram como estava o rosto do Ethan no Resident Evil Village Inclusive eu achei muito ruim da parte da Capcom Com esse mistério de mostrar o rosto do Ethan O Ethan foi muito herói no final do jogo Então eu acho que ele merecia sim ter mostrado o seu rosto Mas enfim O que pode significar essa aparição do Ethan no final do jogo? Eu acho, né? Teorizando aqui Eu acho que O Ethan não sobreviveu à explosão Mas talvez A Capcom quis simplesmente aproveitar um modelo de NPC E colocar lá Só pra ter aquela emoção Pra gente ficar pensando Ó, quem que é essa pessoa Que está vindo? Meu Deus Quem será que é? Tipo, pra gente ficar Nessa... Nesse pensamento De tipo Tem alguém caminhando pro carro Caramba, quem que é essa pessoa? Mas Por que eles colocaram justamente O NPC do Ethan? Já que eles poderiam colocar de qualquer Pessoa Qualquer pessoa Qualquer NPC Que apareceu No Resident Evil Village Eles poderiam muito bem aproveitar Mas não Eles quis Colocar Justamente O do Ethan Agora A pergunta que a gente fica É tipo assim Ok Vamos supor Que o Ethan É... Eles colocaram ele lá Beleza Mas como ele sobreviveu? Como ele sobreviveu? Porque Eu até tava pensando Numa teoria Que tipo assim Vocês podem discutir Nos comentários A gente vai conversar Sobre isso Mais pra frente Em outros vídeos também É... Se o Ethan sobrevivesse Como ele ia sobreviver? Tipo assim A gente viu O Jack Várias vezes No Resident Evil 7 Morrendo Né? Morrendo mesmo Mas ele sempre voltava Por causa do vírus Entendeu? Por causa do vírus Da Eveline lá Agora o Ethan A gente viu Que ele tava O corpo dele Tava se desmanchando Igual quando A Margaret morreu O Jack Mano Esses... Esses caras Assim Que estavam infectados Com o vírus Com o vírus Mano Tem uma possibilidade Do Ethan Voltar Mas ao mesmo tempo Que existe Essa possibilidade Do Ethan voltar Também existe De não voltar Mas A gente sabe Que a gente viu A filha do Ethan No final do jogo Pode significar Que mais pra frente Tenho certeza disso Que ela vai ser Uma... Como é que eu posso dizer? Ela vai ser protagonista De alguma coisa Tenho certeza disso Porque eles não iam Colocar a filha dele Meio adulta No final do jogo Né? E outra coisa Que eu vi o Max Do canal MaxMRM Gameplay falando E eu pensei nisso E achei verdade também Vamos supor, mano E o Leon Como que eles vão voltar Pra cavalaria velha? Tipo Com os protagonistas Do Resident Evil Antigo Sabe? A Jill O Chris O Leon A Ada Como? Como que eles vão voltar? Se teve esse avanço No tempo No Resident Evil Village Da Filha do Ethan Crescer? Quantos anos Vai ter o Chris? Quantos anos Vai ter o Leon? Pra vocês terem uma ideia O Leon É de 1977 Então, mano Até 2021 Ele deve ter uma certa idade Bastante avançada já Mas Pra dar o tempo Da Filha do Ethan Crescer Mais um pouco O Leon Deve ter na casa Uns 60 anos Uns 60 anos Ou mais Provavelmente mais Tipo Como que eles vão voltar? Já que os personagens principais São todos da época Antiga, né? Não são da época moderna 2000 2020 E eles envelhecem A gente viu Que ao decorrer Das animações Dos jogos A gente viu Que o personagem Foi ficando Como é que eu posso dizer? Ele foi mudando a aparência dele Porque eles envelhecem Eles são humanos E como é que a gente vai controlar O Leon Vovô Como que a gente vai controlar O Leon vovô? Não faz sentido Entendeu? Então O único jeito De eles corrigirem isso Ou é Continuando a história Do Ethan De alguma forma De alguma forma Ou talvez Aquela aparição É Do Ethan também Não seja ele É Em Pessoa normal Talvez seja Pra própria filha dele A filha dele Talvez consiga ver ele Do mesmo jeito Que o Ethan Viu a Eveline Do mesmo jeito Que o Ethan Viu a família Baker Do mesmo jeito Que Eles Viram A A Rose Também pode ver o Ethan Porque querendo ou não Ela tem ligação Com a Eveline Ela tem ligação Com o Ethan Lógico É o pai dela Então o que que impede Dela Dela ver Às vezes pode ser isso Uma simples Aparição do Ethan Ou Por causa Que eles quis Aproveitar mesmo A animação Do Ethan A animação Porque o personagem Já tava pronto E tudo Ou Aquela foi Uma visão Da Rose Eu acredito Que pode ser Mas isso é assunto Pra outro vídeo Esse vídeo foi mais Pra gente Pra me mostrar Pra vocês Quem que era Essa pessoa Que apareceu No fim Lá No fundo Lá Bem no fundo mesmo Por causa Dos mods De PC E eu espero Muito que vocês Tenham gostado Desse vídeo E se gostarem Eu vou pedir Pra você Se inscrever No canal E deixar o seu like Vai vir muito Conteúdo top De Resident Evil Village Aqui no canal Estamos só começando Esse aqui Ainda é um teste Mano Eu tô meio Desacostumado A fazer vídeo Falando assim De teoria E tudo Porque realmente Faz muito tempo Que eu não faço Mas a gente Vai voltar agora Beleza mano Então é isso Muito obrigado Pelo acesso Valeu Falou Tchau